Como desentupir o vaso sanitário em 5 segundos? A primeira alternativa normalmente é jogar um pouco de água para tentar diminuir o nível da água do vaso sanitário. Mas na maioria das vezes isso não funciona e acaba apenas piorando a situação. Outro erro muito comum é tentar resolver o problema com um desentupidor. A alternativa mais óbvia também pode ser acionar a descarga. Vamos utilizar um pouco de papel higiênico. Vou passar o papel no assento da privada para garantir que ele está bem seco. Depois de garantir que todo o assento está bem seco vamos cobrir ele utilizando uma sacola plástica. Agora vou tampar a privada e fazer um pouco de pressão. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!